De acordo com o Código Civil Brasileiro não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 197. Não corre a prescrição, inciso III, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.